Que tipo de mãe de WhatsApp é você? Não, não sei. Que tipo de mãe de WhatsApp você é? Você pode se identificar com o tipo só, mas também você pode ser um, dois, três, você pode até ser filho. Porque se você é mãe, você sabe como eu, deve estar convivendo com as dores e as delícias de ser uma mãe nessa quarentena. Peraí, eu sou dores e delícias? Não, sou bem mais dores e delícias. O que é o homeschool? Responda também em poucas palavras o que significa o homeschool na rotina já atribulada da sua casa, da sua família nessa quarentena. Amiga, se você está se sentindo um fracasso com a mãe durante essa quarentena, eu tenho que te dizer, você não está sozinha. E para você se sentir abraçada, para você se sentir conectada com identificação, eu solucionei alguns tipos de mães muito comuns no WhatsApp de mães. Isso é muito importante ressaltar que eu amo o grupo de mães da escola do meu filho. Meninas, para tudo. Estava aqui lendo um estudo publicado pela renomada Universidade de Portuguesa do Monte de Consoante, não sei pronunciar. Coisa muito séria, porque vocês sabem que eu só mando para vocês o que é endossado pela ciência. Porque assim, nada como a ciência para realmente acalmar a gente, né? Esse estudo, gente, aponta a pandemia do coronavírus como sendo uma consequência quântica direta das nossas ações do passado. Lembra quando disseram que a gente não podia, em hipótese nenhuma, chamar a loira do banheiro por três vezes de anjo no espelho? Pois é, eu chamei. Vocês também chamaram, acertei. Toda uma geração atiçando o coisa ruim. Toda uma geração atiçando o satanás, aquele inominável. E eu ouvi a gente que deixou o seu contrário. Vocês ouviram? Eu tenho certeza que vocês culparam o boneco do fofão, gente. Mesmo sabendo que ele trazia uma faca escondida dentro dele, que ele hipnotizava crianças. Todo mundo sabia disso. Então, a culpa é nossa. O resultado não está aí. Agora a gente que lute. Lindonas, tudo bom? Escuta, gente. Eu tenho achado que a professora tem mandado tão pouca lição para eles. Sabe, pensando nisso, eu até preparei algumas atividades extras para as matérias que eles estão aprendendo. Claro que tudo com a ajuda de uma prima minha, que é pedagoga. Então, vocês podem confiar. Porque assim, a Juju, minha filha, ama. Ela termina a tarefa e ela fica sem ter o que fazer. Ela faz muito rápido mesmo. Essa menina puxou a mãe. Sempre fica pedindo mais. Então, aqui eu compilei uns links mais importantes para vocês complementarem. Nesse PDF que eu estou enviando aqui abaixo, tá? Não precisa me agradecer. Eu faço super de coração. Gente, quero dar um toque super de uma boa, com todo respeito, com toda empatia, tá? Essas aulas online não estão funcionando nenhuma. A Juju, ela quer prestar atenção. Minha filha, coitada. E ela não consegue. Por quê? Porque, Márcia, seu filho fica falando junto com a professora o tempo inteiro. E, Daniele, o seu menino, ele posiciona aquele earphone horrível, de má qualidade, inclusive, perto do nariz e não na boca. Então, fica aula toda que ele pux, pux, pux. Parece um rap que ele está compondo ali, em tempo real. É pux, do cara pux. Então, assim, super de uma boa, tá? Com o maior respeito, com a maior empatia, queria dar esse toque aí em vocês. Meninas, só eu acho um absurdo a quantidade de aula online que essas crianças têm para fazer. Gente, vocês não estão achando pouca lição, pouca aula, não? A Juju termina rápido, ela fica sem ter o que fazer. Estão achando que a escola está cobrando a mensalidade toda, mas não está mandando as lições. Vem cá, vocês concordam que você está de prova online? Porque aí vão avaliar o que nas crianças, que as crianças não estão retenindo nada. Não, a mais nova agora da escola, não sei se vocês estão acompanhando, é que eles estão querendo cancelar as provas online. Disseram que tem um monte de mãe reclamando. Mas eles querem avaliar as crianças como, gente? Me diz. Só alguém tem essa resposta? Socorro, meninas! Como que é que vai se dar o Zoom? É para dar Zoom na tela do e-mail? É isso? Ela mandou um link? É para dar Zoom no link? Eu já fiz de tudo? Eu não consigo entrar? Google Hangover? Hangover ressaca? Não, Hangout. Hangout, meu marido me corrigiu aqui. Amigas, só para dizer que meu marido já mandou para o amigo dele, que é sócio do cunhado do compadre, que é poderoso lá do Ministério da Educação, nosso pedido para igualar o calendário brasileiro ao calendário europeu e ao calendário americano, porque facilita para as nossas kids fazerem intercâmbio. Fingers crossed. Meninas, acho que vai dar certo. O pedido é super legítimo. Não tem como eles negarem, tá bom? Beijo, 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 beijo. Oi, queridas, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo lindo, a Juju tá super motivada. Que garotinha madura, viu? Eu tô cada dia mais surpresa com a postura dela. Eu não preciso nem mandar, ela já acorda, toma banho, coloca o uniforme meia hora antes da aula online. Ela já tá de uniforme, diante do computador, super ansiosa pra estudar. E por aí? Como é que estão as coisas? Olha, gente, tá difícil pra todo mundo, sabe? Home office, ensinar filho, cuidar da casa, reclamar da escola, reclamar do grupo de mães. Não, não. Reclamar no grupo de mães. Pra poupar vocês um esforço que eu acho desumano e totalmente desnecessário. Eu queria avisar que eu transcrevi todos os aulas da professora, tá? A íntegra da reunião da semana passada. Também mudei um tutorial bem didático de acesso das aulas online. Quem compra esse material ganha de bônus o curso Como fazer o seu filho manter o foco na aula por inacreditável em cinco minutos seguidos, tá? Eu vou encaminhar aqui abaixo no PDF a tabela de preços. Pras amigas, claro, tem desconto. Calma, meninas, um dia de cada vez. O que é que é isso? Vão desanimar. Agora já passaram por coisa tão pior? Hoje melhor que ontem, pior que amanhã. E desistia pros fracos. Vocês são o quê? Vocês são fracas? Vocês são o quê? Eu não ouvi. Vocês são o quê? Mais alto. Vocês são fortes. Nós somos fortes. A luta é grande, mas a nossa vitória é certa. É só a gente ter força, foco e fé. Tá bom? Gratidão a todas pela amizade. Um lindo dia e uma semana cheia de realizações. E aí E aí E aí E aí